A cantora amazonense Leila Pinheiro, uma das principais intérpretes da música brasileira, está concluindo seu 16º CD. A previsão de lançamento é para maio de 2011. Leila Pinheiro mora atualmente no Rio de Janeiro e conta que este será seu primeiro trabalho lançado simultaneamente no Brasil, Austrália, África e Oceania. E essa música vai estar incluída no disco. É esse mesmo disco. Como é que chama essa música? A música chama Domingo Azul do Mar. Domingo Azul do Mar. É, do Tom com o Tom Mendoza. E que tem uma pegada universal, porque não é uma música regional. É um disco para a Austrália, para a Ásia e para a Oceania. Mas é um disco que tem uma possibilidade no mercado brasileiro muito grande. A partir do momento que ele for lançado no Japão, pela CT Music, que é quem vai lançar, ele está no mundo e o show está pronto. Primeira vez que ele está lançado o primeiro produto para fora. Na verdade, não é a primeira. Eu fiz isso no meu trabalho chamado Benção Bossa Nova. De 89, com o Roberto Meireste. Eu fiz ele para o Japão. Mas ele foi um sucesso estrondoso aqui. O disco meu que mais vendeu. E foi lançado depois do Japão. Ela deixa um recado aos internautas do Portal HAC. Olá, eu sou Leila Pinheiro. Em breve, aqui no Portal, eu vou falar para vocês um pouquinho mais desse trabalho que eu estou preparando aqui em Campinas, junto com o Marco Bosco, aqui no estúdio do Maurício Cajueiro. Um trabalho para fora do Brasil, mas que tem uma pegada brasileira muito bonita. Gravando os compositores lá da minha terra, gravando a Zenei da Lima, que é uma pajé marajoara. É um trabalho bem interessante. Esse ano eu estou correndo aqui no Brasil com o Renato Russo e já com esses dois trabalhos preparados para fora do Brasil. Um de duo com Nelson Faria e esse aqui preparado em Campinas, com banda, com uma galera bonita e muito interessante. Um beijo grande. Até breve.